Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês uma bolsa de pesca com muitas divisórias. Ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis bolsos, ok? Começando por cima, um bolso em cima, o primeiro bolso, esse bolso aqui também, ele tem um estojo, esse estojo é de ABS, clássico ABS transparente, que permite você ver o que tem dentro e também tem várias divisórias que você vai ajustar de acordo com a sua necessidade. Os zíperes são grandes, geralmente tem dois zíperes, aqui tem um bolso na lateral, um bolso na lateral, tem outro aqui embaixo, na lateral, tem mais outro aqui, tem mais outro bolso aqui, tem mais outro bolso aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis bolsos, ok? Aqui dentro tem mais um compartimento, suponhamos interduplo, e tem um estojo grande, com três divisórias, aqui ó, três divisórias desse bolso grande. Na lateral do bolso, tem aqui, ó, outra aqui que você, inclusive tem uma saída, eu acho que deve ser para você colocar no celular e colocar o fone de ouvido também, né? É uma coisa, uma dica aí. Aqui na frente, tem quatro estojos médios, né? Com divisões também, que você pode ajustar. São todos transparentes, por que que eles tomam cuidado de fazer esse estojo em plástico transparente? Para que você veja o que tem dentro, sem precisar abrir. Então, você, por fora, você vai olhar, isso aqui eu preciso, você tira, senão você guarda novamente. Então, essa bolsa aqui, é um modelo, é, 30-05 ST. É uma bolsa média e útil, tá? Vem já com uma alça para transporte também. Essa alça é fixa, tá? Ela não sai. É isso aí, pessoal, espero que não tenham gostado. Muito obrigado, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho